Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está adicionando ou removendo aplicativo da tela inicial do seu dispositivo Para você que tem interesse de estar adicionando ou removendo aplicativo da tela inicial, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Simples, ó, vai estar entrando aí aqui na sua gaveta de aplicativos e aqui na gaveta de aplicativos, pessoal É só você estar aí clicando e segurando aí no aplicativo que você quer, está aí adicionando a tela inicial, por exemplo aqui no Facebook, ó, clica e segura Ele vai aparecer essas opções e uma das opções é adicionar a tela inicial, então é só você clicar, ó, e automaticamente ele já vai ser adicionado a tela inicial do seu aparelho E caso você queira estar aí removendo aplicativos aí da tela inicial, muito simples também, clica e segura no aplicativo e é onde a opção era adicionar a tela inicial Agora aqui está como remover, então é só você clicar em remover e pronto pessoal, o aplicativo automaticamente foi removido aí da tela inicial E é qualquer aplicativo, tá pessoal? Se você quiser remover da tela inicial, você vai conseguir estar aí removendo, tá? Então é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima!